Fala um pouquinho, Wagner, da Princesa Kate, também tá com problema de saúde aí. O que você vê pra ela? A Princesa Kate, ela vai ter uma melhora, tá? E vai ter uma melhora agora, entre setembro e outubro, ela já melhora, já. Todo esse pessoal, gente, tá sofrendo muita parte do que eu tô falando pra vocês. Tá sentindo muito pelo que nós estamos passando agora nesse momento. E muitas pessoas estão passando pelo emocional. A depressão, é as pessoas brigando, se separando. É uma pessoa se apegando mais na outra e, de repente, aquela pessoa que se pagou é a pessoa errada. E a Princesa, ela, de repente, ela tá passando agora por uma parte emocional muito forte na vida dela, tá? É uma parte emocional e ela tá com problema de saúde, sim, que eu falo que é um pouco entre... na cabeça, tá? Tá. Na cabeça que tá afetando a parte do estômago dela. É o emocional e tá afetando tudo, porque ela não tá se alimentando direito. E a questão do casamento dela, né? Que tem boatos na internet e que não estaria tudo bem o relacionamento dela, o casamento. Não está tudo bem, não. Não está tudo bem, tá? Inclusive, o casamento dela mostra aqui, ó, que ela quer ficar... Os dois estão pensando em... Só não deram um tempo ainda porque estão na mídia, né? Tá, então... A mídia tá segurando. Entendi. Então não tá tudo certo. Mas pode acontecer de ter aí uma separação, tá? Mas, no momento, os dois estão procurando mais a parte, como se disse, que são pessoas públicas, né? Tá, quer manter, digamos assim, a aparência, né? Aparência, quer manter a aparência. Falou tudo agora. Entendi, tá bom. Até mesmo.